Depois de terem passado para a segunda fase, os alunos das escolas estaduais Gilberto Mestrinho e Maria Amélia competem para garantir uma vaga na semifinal da Gincana. A expectativa está mil, a gente está bem ansioso, está bem confiante que a gente vai ganhar, torcendo muito pelos nossos representantes. A escola se preparou bem, tanto os nossos representantes, tanto quanto a torcida, e temos a certeza de que nós vamos passar para a terceira fase. Bom, a gente espera que a gente possa se sair tão bem enquanto nós saímos na primeira fase, mas aqui a gente é o Gilberto, não veio para perder não, mas o espírito de competitividade se mantém. Serão quatro disputas nesta nova etapa, os alunos deverão que passar por novos desafios e a preparação já está todo o vapor para ser a escola de número um. Sim, com certeza os alunos do Maria Amélia estão muito preparados, porque eles são alunos que são capazes, eles estudam muito, todos os dias eles estão empenhados em aprender cada vez mais, e essa gincana cultural de conhecimentos é uma parte fundamental para que dê continuidade a essa vontade de ir aprendendo sempre. Eles estão muito preparados, a Vitória deu muita confiança para eles, eles estão muito animados, a gente está muito confiante, vai dar tudo certo. Nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, você vai conhecer o primeiro semifinalista da gincana cultural da Band. Quem levou a melhor? Escola Estadual Gilberto Mestrinho ou Escola Estadual Maria Amélia? Confiantíssimos. A nossa preparação foi ótima, nós tivemos muito a estudar, nós estudamos muito, e eu tenho certeza que nós não viemos só para aprender, mas viemos para vencer. A gente estudou bastante a semana toda, né? Mas nos finais de semana também, a gente tem aqueles joguinhos de quiz, sabe? No celular. Aí a gente estava estudando por eles também. Então vocês estão preparados? Sempre.